Oi meninas, tudo bem? Minha caixinha chegou hoje, do ciclo 8. Bem pouquinha coisa, mas eu fiz. Ganhei essa amostrinha aqui do H... H Aqua. Eu não abri nenhum, mas eu vou gravar a revista e eu falo pra vocês. Mas pela revista eu achei bem cheirosinho. Recebi essa amostrinha do Impression, né? Em black. Também. Deixa eu colocar aqui pra cá. Ai meu Deus. Vou colocar aqui. Foi pouquinha coisa, peguei isso aqui do... Tava no precinho bom. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a data de validade. Ai, Jesus. Mês 2, 2021. Né? Naquele tipo... Aqueles preços mais em conta que tava. Peguei dois batons desse aqui. Um nude. Esse aqui é o... Nude Arraso. Peguei dois. Eles vieram assim, a embalagem é assim. Mas eles vieram tipo... Não sei se vocês vão conseguir ver. Tipo suado, gente. Olha só. Como é que ele veio. Todos os dois vieram assim, ó. Todo suadinho. Não sei como é que eu vou fazer pra limpar isso aqui. Aí se a gente reclama, pessoal... Ah! Você só reclama. Aí eu tô com dois batons com... Com esse problema. Tem cliente que não liga. Mas tem cliente que... Só Deus. Aqui é a nova máscara. Com a colega também que ela quer experimentar. A preta. A preta. Validade 2021. Aqui é uma outra cliente. Aquele negocinho pra sobrancelha. Aquela caneta. Eu acho que todo mundo já conhece. Ai, meu Deus. Ó. Aquela canetinha. Um pó. Pó ultramatte. Esse aqui é pra... Beige claro 2. Bem clarinha mesmo. Ela é bem branquinha. E aí... Teve essa cliente que quis esse coisa aqui do rosto. Protetor solar, né? Outra cliente que disse isso daqui... Tá estourando a luz. Aquele Cero. Que foi lançamento, né? E aqui é uma cliente que ela já... Me compra esse creme de pentear da Ciage. Foi pouquinha coisa. Bem pouquinho. Veio a nossa revistinha. Que eu vou gravar pra gente. Tá? Vou gravar do Ciclo 9. Deixa eu mostrar aqui. Mudou um monte de coisa aqui. Tá aqui. São essas. Mas eu vou gravar e eu vou mostrar bem direitinho. Mas... Meu telefone não ajuda hoje. Tá? Então é isso. Beijinho pra todo mundo. Boas vendas. Espero que essa revista tenha boas vendas. No meu caso. Porque eu não vendo muita coisa pra homem. Mas vamos ver. Tá bom? Beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau. Deixa like aí. Pra me ajudar. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.